E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Terminamos, Here Lies the Abyss, né? E aqui jaz o abismo. E... vamos continuar a história, né? Deve ter coisas pra falar com os Companions. Sim, a explosão em Haven, a fade, escapar a caixa, no seu aporte, você disse que a Justínia estava com você, mas só você surgiu no final. Por que? Por que você era a única sobreviver? Ela me salvou, a Justínia. Ela sabia que era ela ou eu. Porque você queria que eu vivia. Claro, claro que ela era. Isso é apenas como ela. Ela mensagem para mim. Eu te falava também. Eu não sei se eu entendo o que isso significa. Você disse alguma coisa? Alguma coisa? Por favor, se você lembra... Ah... Não, Liliana. Ela não falou mais nada. Não, Liliana. Ela não falou mais nada. Eu era sua mão esquerda. Agora ela está morta. Eu... Falei com ela. Caramba, Liliana. Ahn... Será que isso influencia na decisão de quem vai ser Divine? Eu acredito que influencie. Uma mensagem... Ahn... É uma cilada, né? Não. Não confia. Nós temos inimigos que nos tricam assim. Não. É verdadeiro. Ela e eu temos uma série de claves que incluímos em nossa correspondência precisamente por essa razão. Essa mensagem foi criada por meses. Ou até anos atrás. Para ser entregado para mim se morrer. Ou até anos atrás. Eu já ouviu sobre planos de contínciação. Uma morte de repente... Uma morte de repente... Uma morte de repente... Eu me levou para Valence. Uma cidade pequena pequena na Mãe. Há algo escondido lá. Há algo escondido lá. Ok. Ahn... Eu instruo você. Ela não. Não. Espera aí. Ahn... Eu não vou ser escroto com a Leliana. Olha... Caramba, Leliana. Beleza. Hum... Hum... Boa ideia. Eu acho que eu já conversei com a Leliana. Tudo que tinha que conversar no já. Eu vou tentar ver se tem coisas aqui. Eu? Ahn... E isso a gente já sabe. Eu acho que você tem que ver se tem mais diálogo interessante. Eu era um bar. E por um tempo depois da blight... O Divino... Isso a gente já sabe. Eu acho que... Eu acho que... Ahn... Ahn... Isso aqui tudo... Isso aqui tudo a gente já... A gente já viu, eu acho. Vamos ver. A gente já viu tudo isso. Eu vou estar passando rápido porque a gente já sabe do que eles estão falando sobre o Hawk e Kirkwall, né? Ela tá falando sobre a Morrigan. Ahn... A gente já sabe o que eles estão falando sobre a Morrigan. Talvez... Ele parece tão normal. Como qualquer outro garoto. Não que eu estava esperando algo mais. Eu quero dizer... Eu conheci... Ela... 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 Nós fomos amigos sempre. O que? É... E é tudo que eu quero dizer. Nós podemos... Beleza. Fizemos todos os diálogos com a Leliana. Acabou. Vamos na mesa de guerra aqui. Ahn... Antes da gente fazer essa missão da Leliana. Que... É de suma importância. Ainda bem que eu fiz os diálogos com a... Com os personagens, né? Caramba. Vamos lá. O que será que a Josefine tem pra falar com a gente? Ih! Ahn... É possível dialogar com esses malucos aí? Caramba. Eles... Eles... Eles acham que eu quero tomar o trono de Divine, né? Ahn... Diplomatas... Vamos... Vamos... Vamos fazer propaganda. Ahn... Ahn... É assim que tem que ser, otário. Vai fazer acusação falsa de mim e eu meto logo propaganda em você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahn... Então vão ter desertores do Corypheus. Interessante. Hmm... Oh, Morrigan. Oh, Morrigan. Hum... Vai lá. You have my attention, Lady Morrigan. What Corypheus seeks in those forgotten woods is as ancient as it is dangerous. Which is? It is best if I show you. Caramba! Tá emendando uma coisa na outra. Ahn... Como que tu conseguiu? O... You can restore an artifact like this? There was a price. But one I gladly paid. I found legends of an elven temple within the Arbor Wilds. Untouched. It proved too dangerous to approach and thus I turned elsewhere to find my prize. If Corypheus has turned southward, he could succeed where I failed. The Eluvian would be his. What does it do? A more appropriate question would be... Where does it lead? A more appropriate question would be? A more appropriate question would be... A more appropriate question would be. If the ship is concerned, the next steps would be the same. O jogo me empurrou para uma parte da história. Caramba! Então é assim que é viajar pelos Eluvianos? Os Elvos antigos não deixaram de camadas, só ruínas escondidas em correntes. É assim que eles viajaram entre eles. Como você pode ver, a maioria dos mirros são escuros, rompidos, corrupidos ou inutilizáveis. Como para o resto, alguns podem ser abertos desse lado, mas apenas alguns. Caramba! Então é assim que é viajar pelos Eluvianos? Os Elfos, diferente do Império Romano, não criavam estradas, criavam portais. Legal! Como você descobriu sobre esse lugar? Minhas viagens me levaram a muitas destinos estranhos, Inquisitor. Uma vez, eles me levaram aqui. Ele ofereceu um Sanctuary. Sanctuary? Não todos os mirros levam para o nosso mundo. Os antigos eram nada se não... ...resourceful. Ah, como assim? Se eles não levam para o nosso mundo, então... ...plocos... ...muitos... 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 ...chos... ...versos... ...muitos. Ele... ... Ok, Corypheus quer usar essas coisas. Ele aprende do Eluvian na Arbor Wilde, como eu fiz. Ele faz o último dos seus poderes para chegar. Você fez Corypheus desesperado, Inquisitor. Nós devemos trabalhar juntos para impedir ele, e pronto. Caramba! Eu queria fazer a quest da Leliana. O jogo vai lá e me bota para fazer diálogo. Caramba, jogo. Acho que eu vou direto então, antes do jogo me forçar a ter mais diálogos que eu não pedi. Olha o menininho aqui, com a Morrigan. Então, você tem salvado os Grey Wardens de suas próprias mentes destrutivas. É para o melhor. Para toda a sua eagerness para cair de sangue para a sua causa, nós ainda vamos precisá-los, se uma outra blight surgir. Olha lá. Caramba! Eu não vou perguntar. Eu não vou perguntar se ela tem marido, né? Onde ele está? Onde está o seu Warden agora? O meu amor está em busca de combater a chamada. A chamada chamada que signala o fim da vida do Warden. Se ele for sucesso, vai significar uma vida longa para ele. Talvez para eles todos. Uma vez que o Corypheus foi derrotado, eu pretendo juntar o meu amor mais uma vez. O Kieran o esquece muito. Caramba! Hummm... Isso é interessante. Ele pode deter o The Calling, o nosso herói do primeiro jogo? Como o The Calling pode ser parado? Isso é realmente possível? A Grande Enchanter Fiona de novo era um Grey Warden, mas algo derrotou a blight da sua sangue. Em seguida, um Warden chamado Avaness fez experimentos que prolongaram sua vida até uma lente inatural. Então, nós sabemos que é possível. É verdade, eu que encontrei o lead que o meu amor agora seguiu nos Estados Unidos. O sucesso não é garantido, claro, mas ele nunca perguntei para determinação. Parece estranho que ele foi para um aventureiro e você ficava atrás. Nós não somos nenhum de nós tão fortes, que nós morreríamos de descanso. Onde ele foi, o Kieran não pudesse seguir, e então eu ficava atrás para o nosso filho. Nós estará juntos mais tarde, e eu fico feliz de isso. Hum, toma! Ah lá, mano! Ele foi um parceiro bom. E um pai bom bom. E agora eu espero que nós discutirmos algo mais, para que essas palavras me deixe de descanso. Tem alguma maneira que o herói de Ferelden poderia nos ajudar contra Corypheus? É impossível. Corypheus usa a luz, mas ele não está controlado por ela como um verdadeiro Darkspawn. Mas ainda, o amor meu nunca foi resourceful. Eu posso dar o Inquisitio uma possibilidade de enviar ele uma mensagem. Ele vai pensar que isso significa que eu me esqueço, claro. Ah, ele vai estar insufferamente feliz com ele. Espero que você aprecie este sacrifício, Inquisitor. Gostei, gostei. É bom saber que o nosso personagem, após ficar com a Morrigan, se tornou um bom pai, né? Eu achei isso bem legal. Hum, vamos lá. Vamos fazer a quest da Leliana. Mano, eu queria ir na mesa de guerra. Vamos na mesa de guerra primeiro. Esse jogo trolou a gente. Eu queria ter ido na mesa de guerra para dar início a umas missões cronometradas, né? Mas o jogo foi lá e plau, tacou uma cinemática na minha cara. Botou a Morrigan para falar com a gente e mostrar o Eluvian. Eu não tinha ideia de que os Eluvians levavam para uma estrada, uma bifurcação entre mundos. Eu achei que era só um portal de um lugar para o outro. Agora a gente pode entrar aqui e fazer as missões. Vamos lá. Lord Enzo de Antiva. Aquele cara lá que tinha um filho. Irmã Leliana, nossa gente entraram em casa do Lord Enzo, descobriram algumas correspondências ligando o Enzo aos Venatori. E o que é pior, parece que Enzo fez mais do que se envolver na filosofia deles. Ele está organizando o envio de volumes para Minas de Lírio Vermelho. Caramba, o cara traiu a gente, mano. A gente agora tem as evidências para acabar com ele, né? Nossos agentes estavam preparados para confrontar Enzo com as evidências, mas não conseguimos voltar. Esse cara é safado, mano. É possível que ele... É improvável que Enzo saiba da nossa bênção, mas algo assustou. Faça nossos agentes localizarem o Lord Enzo na Fronteira Livre. Tá, esse cara é safado. Traidor. Ajudando Kirkwall depois. Problemas na Fortaleza do Céu. Fizemos a missão do Varric. As Ruínas de Heaven. Localize a Irmã Erege. Como assim? Embora a maior parte de refúgio tenha sido destruída, os bravos recuperaram alguns equipamentos perdidos ainda intactos, junto com cadáveres de inimigos que podem gerar informações sobre o que estamos enfrentando. Mais importante. A ajuda das forças fereldanas permitindo que os bravos resgatassem refugiados que ainda não sabiam o que aconteceu em refúgio. Minhas tropas os trouxeram em segurança. Além dos fazendeiros esperados, há alguns artesãos habilidosos e ainda mais soldados. Depois de ver a devastação, galera... Beleza. Mas o que é isso aqui? Localize a Irmã Erege. Ah, contate a lenda de Ferelden, que é essa daqui de contatar o nosso personagem lá do primeiro jogo, né? Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui, ó. Depois eu vou fazer essas missões. Mas vamos lá. Ahn... Localize a Irmã Erege. Isso aqui é importante. Pois abrigados de refúgio contaram histórias fascinantes, especialmente de uma irmã itinerante da Chantria. Eles contaram sobre Corifes, Nanã, ser o verdadeiro arauto da... Ei! Essa mulher tá de sacanagem, né? Corifes, o verdadeiro arauto. E que ele foi escolhido pra pagar pelos pecados dos homens. Os refugiados continuaram sendo fiéis, mas informaram que essa mulher, uma louca, ou agente dos Venator, convenceu de outra forma. Vamos encontrar essa mulher. Botar Josefine pra ir atrás dela. Agora vamos procurar o herói do primeiro jogo. Caraca, vai levar 15 horas. Irmã Liliana. Nenhum dos nossos agentes viu a lenda de Ferelden, mas nosso trabalho normal nos levou a referências esparsas da passagem dele pela região. Isso demandaria certo dispêndio de recursos. Mas poderíamos sentar e contatá-la. Inquisitor. Vamos lá. Vamos procurar o herói de Ferelden. Ahn... Uma oferta dos corvos. Vamos continuar a missão aqui do cara lá, do traidor lá. Ahn... Encontramos seus agentes em Recinia. Parece que a Inquisição e os corvos compartilham um alvo. Nosso cliente não gosta do Lord Enzo porque, bom, vamos dizer que é um assunto pessoal. É claro, imagino que suas motivações tenham mais a ver com os amigos teviteranos do homem. Você conhece os Venatori. Nós conhecemos Enzo. Para que competir pelo homem? Ok. Ok. Dá para assassinar o cara. Junto. A gente pagou os corvos e os corvos vão matar o cara. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer a missão da Leliana. Mosteiro de Valencia. Junte-se a Leliana. Eu vou levar... Ah, eu vou levar a gente. Cassandra vem junto. Vivienne vem junto. Só as religiosas. Só as mulheres religiosas. A Sarah é chá. A Sarah também é Andrastiana, né? Eu vou levar ela. Vambora. É só como eu me lembro. Hum. Você não me disse que você tinha estado aqui antes. Depois que a luz acabou, eu vim aqui para ver a Justinia. Ela era só Dorothea, então, uma mãe reverta. Tá muito quieto aqui. Eu não esperava que ela fosse tão... Desertada. Isso me faz fácil. É uma cidade pequena, e é muito cedo para a cantar. Eu tenho certeza que as irmãs estão em algum lugar. Leliana? Você é você? Sra. Nathalie. O que você está fazendo aqui? Eu pensava que você estava em Val Rayo. Não. Eu estive aqui desde que Justinia morreu. Esse lugar me faz sentir como... Como ela ainda está conosco. Inquisitor. Essa é Nathalie. Uma amiga confiável. Espera. Inquisitor? Você... Você trouxe o Inquisitor aqui? Meu Deus. Me desculpe por não te reconhecer antes. Tô louco. Ahn... Não tem problema, não. Não tem problema. Não tem problema. Ahn... Eu entendo. Nathalie, escuta. Há algo escondido aqui. Algo que Justinia deixou para mim. Oh? Realmente? O que é isso? Eu não sei. Mas vamos encontrar. Estou curiosa para ver o que nos trouxe aqui. Justinia veio com instruções para mim. Eles foram um pouco cripticos. Sempre lembram que a fé brotou de uma branca barra. Aquela luz não tem medo da escuridão. Além disso... Aquela força vive em um coração aberto. Ela deve estar pintando em algo próximo. Vamos olhar por aqui. Versos das benedições... A fé brotou em um galho morto. Sim. Claro. Nós nunca vamos derrubar as tradições do nosso divino mais amado. Essa é uma. Essa aqui já foi uma já. A luz não tem minha escuridão. Acima de tudo a força vive em um coração aberto. A luz não tem minha escuridão. Vamos ver. A luz não tem minha escuridão. Qual que seria? Ah. Esse aqui é o primeiro do coração aberto, né? A luz não tem minha escuridão. Qual que seria? Qual que seria? O braseiro? Ah. É o braseiro apagado, né? Espera aí. É a parte de trás aqui. Uai. Espera aí. Atrás do braseiro. Atrás do braseiro. O que será que temos aqui? Olha, eu sinceramente não me importo com quem será a Divine no jogo, tá? É uma decisão importante, mas a Liliana e a Cassandra são ótimas candidatas. Desculpa por você esperar. Liliana? Liliana, pare! O que você está fazendo? Estou nos protegendo. Eles nunca cantam as benedições aqui no frio, Nathalie. Algo tão simples. E você conseguiu isso tão errado. Eu queria acreditar, mas você estava mentindo desde o começo. Tenha essa bonita mão feita se quiser, querida. Você já me disse tudo o que eu preciso saber. O braseiro do braseiro na sua mão. Falando sobre o sol que acalmando pela braseira. Tudo se referência a um único lugar. Morel e Nadelles, grande cleric Victoire's Bastion. Ela te enviou, não é? Victoire sempre era um oportunista. Caramba! Quem é essa grande cleric? Eu nunca ouvi de ela. Uma cleric experiente. Ela nunca ouviu com Justinia. Ela nunca ouviu com Justinia, mas mantinha suas ideias para ela. Eu acho que agora, com Justinia morta, ela pensava que poderia fazer a sua move. Eu quero saber o que essa grande cleric está planejando aqui. Ela senti Nathalie aqui para ver o que Justinia estava escondendo, não? A Inquisição já tornou Thedas away do verdadeiro Chantri. Deve ser deixado. Deve ser deixado. Deve ser deixado. Deve ser deixado. Deve ser amado por muitos. A Inquisição tem mais inimigos do que você sabe. E a Victoire acha que ela pode se juntar com ela. Junte-se a nós, Nathalie. Não podemos deixá-la partir. Bem, conhecemos nossa inimiga. Olha. Solta ela, Liliana. Como assim, Liliana? Matou mesmo assim? A Liliana virou uma assassina. Aonde foi que eu errei? Não. Isso não é isso. Não há nada aqui. Não é o que você esperava. Isso não significa que não há nada. Foi o que ela falou no Fade. Ela me desculpou no fim. Ela disse que ela te falhou. Isso é o que ela significou. Toda esta vez, Justinia carregou o medo de que ela me usasse. Tipo como eu usava no passado. Mas os jogos de Marjolaine eram trifles. Justinia brincou com o fim das nações. Ela me precisava. Ninguém poderia ter feito o que eu fiz. Ela sabe isso. Maluco! Como assim, Liliana? Como assim, Liliana? Meu amigo. A Liliana saiu daqui. Saiu bem estranha daqui. esse lugar aqui, cara. Língua de serpente. Ah, isso aqui é uma adaga. Rui. O jogo só dá item ruim pra gente, né? Caiu duas adagas iguais. Duas línguas de serpente. As duas ruim. Chance de envenenar. Mas as duas horríveis, cara. Capel de... Nossa Senhora. Eita porra! O corpo da mulher tá vindo... Bugado, velho. Cara, não gostei do que a Liliana se tornou, não. Eu acho que... Agora pensando bem, a Liliana não pode virar Divine, não. Se a Liliana virar Divine, ferrou, cara. Vamos ver como é que ela tá. Vamos ver como é que tá a louca da Liliana. Caramba! 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 Maluco, a Liliana tá doida. Táticas severas. Ah! Não foi fraqueza. A Liliana me precisa, como a Divine fez. Para fazer o que ninguém mais faz. A morte e a decepção são meu traga. É o que eu sou. É o que eu sempre vou ser. Caramba, a Liliana. Não sei se a Liliana se saiu bem depois dessa... Parada aqui, não. Eu estou ouvindo. Alguma... Não tem mais coisa. Eu deixo você para o seu trabalho. Caraca! Bom... Eu vou tá encerrando por aqui, galera. Ahn... No próximo episódio a gente vai dar continuidade... Eita, quase que eu caí. No próximo episódio a gente... Vai dar continuidade... Nos diálogos com os nossos companions. Tem um bandido pra ser julgado aqui. Tem coisa pra gente pegar aqui... Nossa, já tô até vendo. E tem quest... Vai ter quest liberando pra gente fazer depois que a gente fez a quest da história. Já tô até vendo a quantidade parada. Fui! .